recebeu as 95 mil doses da Pfizer. Segundo o governo de Minas Gerais, os imunizantes que chegaram pela primeira vez no Estado vão imunizar crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades. São 95 mil doses que serão disponibilizadas em breve para as regionais de saúde. As vacinas vão ser destinadas à aplicação das três doses, recomendadas para esta faixa etária. A Pfizer é o único imunizante liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para crianças de seis meses a dois anos de idade.